Olha, um filhote de onça parda está recebendo tratamento no hospital veterinário em Goiânia depois de ser ferida por uma máquina agrícola na zona rural de Serranópolis. O miado forte é um ótimo sinal para os veterinários. Significa que o filhote de onça parda está recuperando a força e o vigor e o tratamento está surtindo efeito. O filhote macho de onça parda foi encontrado na semana passada na zona rural de Serranópolis, em Goiás. Segundo funcionários do Centro de Triagem de Animais Silvestres, que receberam o filhote após o resgate, o animalzinho escapou das lâminas de uma colhedeira de cana-de-açúcar e acabou com duas patas fraturadas e várias lesões. Ele tinha lesões profundas no cotovelo e no tornozelo. Algumas partes, por exemplo, no tornozelo, ele não tinha mais pele para recobrir. Então, a gente está fazendo todo esse trabalho para tentar uma cicatrização de segunda intenção. Mas a gente está bastante animado para que dê certo. O felino está sendo tratado neste hospital veterinário em Goiânia, especializado em atendimento a animais silvestres. Agora o filhotinho está passando por um procedimento muito importante. A doutora Fátima, que está aqui administrando o ozônio, que é para ajudar a acelerar essa recuperação dessas lesões, as fraturas. A gente vê que de tempo em tempo ele dá esse miado, ele reage, ele tenta espernear. E isso é muito bom, é um sinal de que o filhotinho, esse filhotinho de onça, está se recuperando, o objetivo está sendo atingido. É isso mesmo, doutor Tiago? Ver essas reações, ver miando, se debatendo, é um sinal de que ele está se recuperando. Ele chegou aqui muito prostrado. Com certeza, é muito gratificante ver ele assim, dessa forma. Porque quando ele chegou aqui, ele chegou bastante debilitado, já desidratado, com as lesões abertas, tinha muita sujeira, muita areia, terra, ciscos. Então assim, como o trauma foi muito grande, ver ele assim hoje, uma semana, quase uma semana depois, é muito gratificante. O veterinário explica que a intenção é em breve devolver o filhote de onça para a natureza. A gente não quer que ele tenha nenhum vínculo com a gente, por mais que a vontade é muito grande de ficar com ele no colo e tal, mas a gente tenta manipular o mínimo possível, só realmente na hora das medicações, da alimentação e da terapia. Mas o ideal é que ele realmente volte para a natureza. Gente, dez minutinhos depois que começou a terapia com o uso de ozônio, olha a situação do filhotinho de onça. Dormiu, acalmou, isso também é um bom sinal. Com certeza, né? Porque não fica aquela sessão estressante, que com certeza o estresse atrapalha na recuperação do animal, né? A gente sempre tenta fazer uma sessão mais tranquila possível, sem muita manipulação, até porque ele tem que voltar para o habitat natural dele, né? E hoje, tadinho, ele está aqui com repórter, microfone, câmera, luz, é tudo... são gatilhos para estressar também. Sim, e ele, por ser um animal selvagem e não ser domesticado, o estresse dele é muito mais fácil do que dos animais domésticos, por exemplo, né? Então, a gente trabalha bastante essa parte de menos manipulação possível. Ao lado do felino, outro animal silvestre recebe cuidados. É uma jiboia adulta. O réptil mede em torno de um metro e foi resgatado depois que pessoas tentaram matá-lo com golpes na cabeça e várias partes do corpo. O animal sofreu fratura na mandíbula e deve passar por uma cirurgia. Esse animal está com um quadro bem mais grave do que a oncinha, porém, a gente está tentando também melhorar. Ela está tomando analgésicos, antibióticos, e ela está muito melhor do que quando chegou aqui, porque quando ela chegou aqui, ela não tinha nem essas reações. Ela estava totalmente imóvel, muito apática. Então, ela está sendo alimentada através de uma sonda. Vai passar por cirurgia hoje para a gente tentar corrigir essa fratura na mandíbula que ela sofreu. E aí